Menina safadinha, menor de idade Menina safadinha, menor de idade É pra mentir, faz dela pra, gostar dos madraque É pra mentir, faz dela pra, gostar dos madraque Ela gosta dos favelas chiques da comunidade Puxando de solta, não tem como do novinha Puxando maluco, e não tem como do novinha Puxando maluco, o detonão locked light back up Puxando maluco, ELTÔNIM haze Puxando maluco, preto cheio de prata Que porta-fratuagem Traforação de cin mored O chão, o chão, o chão, o chão, o chão O chão, 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 o novinha O bisado maluco, ele é a sabatinha, medon⁴ de idade Ela mente pros pais dela, pra encostar com os Andrac E ela mente pros pais dela, pra encostar com os Andrac Ela gosta dos favelas, chique da comunidade Tem dois cheiros de praia, 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 praia A fumaça, a bicicleta, é jovem, jovem, tudo na hora A fumaça, é jovem, é todo dia, tô na hora O chão de sopa é sopa, gente de sopa O chão de sopa é sopa, chão de sopa, chão de sopa É o meu do novinha, rizá no malo, puno, tentou A dovinha, rizá no malo, menina, safadinha Nem pode vidať, na paleti, uspájte a bata A dovinha, rizá no malo, puno, 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 pun Jogo de solta é solta, jogo de solta Jogo de solta é solta, jogo de solta Não tem como, não tem nada, pisado malo Pois não tem como, não tem nada, pisado malo